E aí, Joe? Beleza? Fezinho, tá onde? Estamos aqui mais uma vez, começando mais um vídeo. E pra avisar, 2022, montamos, né? Eu acho que era isso que faltava aí, pra começar bem o ano. Vídeozinho, conteúdo exclusivo pra vocês. Então, pra você que gosta de conteúdo exclusivo, que é apaixonado a motor, a moto, carro, caminhão, tudo que tem, roda, que dá pra fazer, ouro, Deus do livro, que dá pra não montar, enfim, tá no canal certo. Isso aqui serve conteúdo muito exclusivo. Então, vim aqui hoje, agradecer a todos vocês que me pediram pra voltar e avisar que estamos voltando. E temos muitos projetos exclusivos esse ano, hein? Aguarde muitos eventos. Mano, cê é louco, tem muita coisa, né? Então, já sabe, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho pra não ficar... Olha aí, pra não ficar fora de nada, pra você ver tudo que tá acontecendo. Porque tem muita coisa top acontecendo por aí. Então, já sabe, né? Chama! Tá aí, Joe! Beleza, Piazinho? Tá onde? Não, dá uma olhada no que a gente já tem aqui no estoque, já. Eu vou mostrar pra vocês hoje o que eu tenho pronto, montado no estoque, o que eu estou finalizando. Tenho muito carro fora, então eu vou contar um pouquinho pra vocês aqui, pra vocês entenderem como estamos começando 2022, fio. Pra vocês entenderem, mas tem muito carro top esse ano. Tem muito evento, tem muita coisa a ver, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá aí a nossa Tropivan, única e exclusiva, né? Quase finalizada. Parte da altura, é... Eu vou terminar, eu quero mais ou menos aqui a altura, tá? Só que a carro tá tudo desmontada ainda. Deixa eu trancar aqui. Mas, ó, a parte interna tá tudo desmontada. A parte traseira já tá terminada. Então, agora eu vou fazer os bancos. Os bancos delas são novos lugares, né? Mas eu não vou, vou fazer um esquema diferente. Vou deixar uns bancos separados. Vai ficar um magui tesão. Vai ficar um magui exclusivo, uma cor exclusiva, vocês não vão ver. Vou pôr os farol de milho exclusivo. E esse carro vai ficar. Daí depois eu vou mandar pra um outro parceiro nosso fazer parte da mecânica. Pra deixar fumaciano. Fazer o escapão 4 polegadas aqui atrás depois. Vamos finalizar. Deixa esse carro aqui o único, hein? Aqui temos o Camaro do pai. Tá aqui. Esse ano também, se Deus quiser, vamos... Ele ficou num tempo, cara, ó. Que dó. Tá ficando com a capa, queimou a pintura. Esse ano nós vamos pintar. Também vai ter mudança de cor. Vamos finalizar a interna desse carro aqui. Também vai ter mudança de cor nesse carro aqui. Vai ser exclusivo. Esse carro é um V8. Big Block. Tá com o motor do Chevelle 396. Carro é exclusivo. Até onde a gente sabe, é o único no Brasil com o Big Block do Chevelle. Não sei se tem outro. Perdão se tiver, mas... Eu acho que não tem. A EF100 do pai aqui também. Esse carro aqui tá ficando na loja. Acho que, cara, né? Estamos vendo se... Aumentamos o barracão lá, porque tá ficando na loja. Nesses carros antigos, hein? Você tá doido? Esse EF100 também tá com motor a diesel. MWM 229. Também. Esse caminhão aqui também. Tem muito projeto, né? Mas a gente tá finalizando. Mandei fazer... O Vinicius. Parceiro nosso aí. Das 10 horas. Tá fazendo as peças pra baixar mais a dianteira. Vai ficar tesão. Daí vai vir mais ou menos... A ideia é vir mais ou menos aqui, ó. Engolir os brigstones. Estribinho no chão, né? Carrinho de evento também. A F250 branca. Você tá doido? Essa caminhoneta aqui tira o sonoro em qualquer um, né? Olha essa altura da frente, filho. De BF, tá? Olha aqui. Você tá doido? Estribinho. Essa caminhoneta aqui é zero. Essa aqui não tem o que falar. Essa aqui, pra quem sabe, depois... Vai vir pra ação. Já tá prometido. Não tem pra onde correr. Escape 4 polegadas. A caminhoneta tem kitzinho. Ó, a caminhoneta aqui não tem, não tem, não tem. Olha. Não conheço a caminhoneta F250 branca. Mais ou menos que essa aqui. Não conheço. Muito zero essa caminhoneta aqui. Vamos lá. Do estoque. Beetlezinho. Entrou agora pra gente. Então a gente vai... Comprei as rodas 20 já. Já tá com seu filmezinho semirefletivo. Tetinho solar. Vou meter as 20. Chão. Tá? Isso aqui não tem o que falar. RS10. Essa aqui gerou comentário agora no final de ano, hein? Vou fazer um vídeo exclusivo dela aí. Contando o que aconteceu, por que que ela foi pro pátio e tal. Vou contar a história pra vocês, hein? O carro... Olha esse RS10 aqui. Não tem o que falar, né? Então eu vou fazer um vídeo separado só dela. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não tem o que falar, mano. Esse caminhoneta aqui é muito lindo. Muito, muito, muito. Vou deixar no próximo vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Esportezinho original. Pra você que é um carro família. Saber o Cross Bordeaux. Esse carro ainda tá original. Mas se você quiser esse carro montado, eu entrego do jeito que você quiser. Se você quiser com suspensão a ar, 0, 0. Do jeito que você me pedir. Roda 18. Joe, quero que roda 18, 25, 25, roda tal, modelo tal. Eu monto pra você. Só você me pedir, tá? Essa Cross G7 também. Monto do jeito que você quiser. Ainda tá original. Carro segundo dono, manual, cópia. Também. Te entrega do jeito que você quiser. Essa aqui é a minha Paraty. Não vendo. Ela é legalizada turbo. Aqui deu um acidentezinho aqui no pátio. Farolzinho original a gente tem aí, cara. Mas tá bom. Agora eu vou arrancar e vou deixar o caracol mostrando aí. Também vai ter mudança de cor. Vai ter projeto exclusivo também. Agora, no mês que vem, já vou encostar pra fazer. Ela é uma Atlanta. Com ar-condicionado. Deixa eu mostrar pra vocês o que é esse carro aqui. Não, olha a Atlanta Sky aqui, ó. Toda original. E ela tem o ar-condicionado, tá? E tem o retrovisor elétrico. Vou trocar esse volante. Mas ela é legalizada turbo. E também vai ter uma mudança de cor nela. Vai ter uma mudança bem forte. Ela tava causada pro Star, mas eu tirei e coloquei no Gol. E depois vou montar a outra. Golf chegou agora. Já montei a Z20. Vai pro chão. Golf TSI. Sandeirinho L200. Tive que parar as gravações aqui. Chegou o cliente. Deixa eu terminar pra mostrar pra vocês o estoque OG. Amanhã já muda de novo, né? Sempre assim. Pontozinho. Ainda também não montei projeto. Carro único do ONU. Bem novinho esse carro aqui, tá? 2013. E o tão sonhado Scania, né? Nosso 142 V8. Esse caminhão que faz 10 anos já que a gente tá tendo esse caminhão. Esse caminhão tem uma história muito legal. Se vocês quiserem eu faço um vídeo só dele. Então agora estamos finalizando o caminhão. Esse caminhão pegou fogo. A gente reformou. Agora baixei a frente. Erguei a traseira. Falta interna. Coloquei os vidros. Esse caminhão tem uma história muito bacana. E a gente tá finalizando ela agora. Então se vocês quiserem eu te trago um vídeo só desse caminhão. E ele vai rodar. Ele vai pros eventos sim, tá? E se Deus quiser. Eu vou comprar uma caneta. Pra puxar meus carros nesse caminhão aqui, hein? Você tá doido? É um sonho. Ai meu Deus. É um sonho. Imagine, mano. Você tá entendendo? Aquela carretinha dois eixos rebaixada assim, ó. Igual nos Estados Unidos. Engatou aqui na quinta roda. O bagulhão fincadão à frente no chão lá. Aquela carretinha puxando todos os carrinhos montados. Indo pros eventos. É um sonho, né, mano? Você tá doido. Então tem muito carro. Esse é o Palo do Pai aqui, ó. Esse carro aqui é muito forte. Tem uns 400 cavalos. Tem conteúdo que eu posto ali pra vocês também, se vocês quiserem. Mas tem muito carro. Olha esse golzinho aqui, ó. Mais pro A Star 15. Essas rodas que estavam na Paratim. Coloquei aqui. E eu praticamente achei muito mais charmoso, né? Dá uma olhada. Você tá doido? Tá sujo, né? Porque aqui em Curitiba... É... O tempo tá seco hoje. É lavar já sabe, né? Então a gente tá com muito carro top. Tem muito carro chegando. Esqueci de mostrar pra vocês a BMW lá. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar a BMW. Vocês vão chorar na BMW. Sempre sonhei, hein? Aí, ó. Você vê no Cross vermelho em 2015. Carro novo. Baixa no original, né? Eu acho que a Cross não precisa mais que isso. Não. Pra você que quer um carro no dia a dia... Mano, não precisa mais que isso. E a... Tá ensanhada BMW branca. Cara, meu. Baixa no fixo. É tudo que deu, filho. Se baixar mais que isso aqui, começa a pegar e... Meu Deus do céu. Aqui ela já pega um pouquinho. Mano, esse carro aqui é um... Meu Deus, é uns culachos. Tapa na cara da sociedade. Né? Olha isso aqui. Você tá doido? Cerninha. Olha a interna desse carro. Então, temos muito projeto. Você tá doido? Esse é o ano, filho. Esse é o ano que você vai realizar o seu sonho aqui. Então, já sabe. Se você quer um projeto exclusivo, quer que eu monte um carro, uma roda, uma suspensão, uma altura, um carro de certa cor, um certo carro, manda mensagem, chama nas outras plataformas, eu vou realizar o seu sonho esse ano. Você sabe que aqui, nós realizamos o sonho e o meu maior sonho é realizar o seu sonho. Isso aí não tem pra onde fugir. Então, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, que vem muito conteúdo pesado por aí. Aguardem, tá? 2h22 é nosso. Cê tá doido? Deus abençoe todo mundo. E vem pra V8. Chama. É os guris.